Gente, essa é uma pessoa que há 10 anos, ela deixou a nossa rotina aqui do SBT mais gostosa. Ela é uma telespectadora que foi chegando devagarinho, aos poucos, com as suas receitas recheadas, recheadas de amor, de carinho. E hoje, a gente já não vive mais sem ela. A dona Nilza sente prazer cozinhando para outras pessoas. Ela faz as receitas e leva para orfanatos, parentes, amigos, pra gente aqui na TV também. O Flávio, que não é bobo nem nada, foi lá na casa dela pra convirir, comir um pouco também, né? Foi lá pra comer um pouquinho. E pra ver e experimentar as receitas de pertinho. Vamos ver! Uma xícara de farinha de trigo, outra de achocolatado, outra ainda de açúcar, 3 ovos, óleo, fermento e um ingrediente especial. O que será que vai sair disso tudo? Um ingrediente especial que está dentro deste copo, que aparentemente está vazio. E olha, vou falar uma coisa pra vocês. Quem faz essa receita e coloca a mão na massa é uma pessoa que há 10 anos, exatamente 10 anos, leva esse bolo maravilhoso pra gente lá no SBT Interior experimentar. E ela faz isso pelo simples prazer de cozinhar para o próximo. Dona Nilza, tô chegando aqui na sua casa. Oi, dona Nilza! Tudo bem? Tudo e você? Tá tudo bem, querido? Tudo jóia! O que é isso aqui? É o bolo, né? Vou fazer o bolo pra vocês. E você sabe o que tem aqui dentro, né? Eu sei! Esse copo não tá vazio, né? Não tá! Gente, parece que tá vazio, ó! Mas não tá, não! Você vai saber qual é o ingrediente que está aqui dentro agora. Dá mais uma olhada nesse copo quase transbordando deste ingrediente especial. A dona Nilza despeja o conteúdo dele na receita. Segundo ela, sem esse ingrediente misterioso, o bolo desanda. Agora sim, gente, ó! O copo tá vazio. Dona Nilza, o que que tinha aqui dentro? Amor, muito amor. Muito amor mesmo. Bastante? Bastante. E você cozinha sempre com amor? Sempre com amor. Porque tudo que você vai fazer tem que ser com amor, né? Senão não sai nada bom. Tem que ser muito amor mesmo. Dona Nilza costuma levar os bolos em orfanatos, pelo simples fato de ver a receita ser compartilhada entre as pessoas. Levo no orfanato, ali pras meninas do orfanato, eu levo. Sempre eu levo o bolo pra elas. Você faz esse bolo aqui e leva pra elas? O bolo eu levo pra elas. Elas amam. A hora que eu chego lá e vejo meu cara, vai me encontrar no portão. Quando você faz o bolo pras meninas do orfanato, você também coloca amor. Muito amor. Muito amor mesmo. De acordo com esta psicóloga, encontrar uma atividade que vira um prazer, como a Dona Nilza descobriu a culinária, é algo muito bom para a saúde da mente. O prazer, se a gente busca no dicionário a compreensão da palavra, ele é uma referência direta, um sinônimo de alegria, de bem-estar, né? Então, se a gente busca no suporte científico o que significa isso, o prazer, o bem-estar, a alegria, são emoções que nos dão suporte de uma vida mais saudável. Cheia de saúde mental e vendendo alegria aos 70 anos, Dona Nilza também tem o hábito de levar o bolo que ela faz com tanto amor e carinho para o SBT. Porque nós estamos em 2019, não é? É. Agora, você sabia que desde 2009, há 10 anos, você frequenta o SBT Interior levando os seus bolos para a gente? Ah, eu sempre, quando eu faço, eu lembro de vocês. Eu levo, sim, eu amo vocês. Eu lembro de vocês todas as vezes que eu faço esse bolo. A Dona Nilza deixou três receitas prontas para a gente levar até o SBT. O delicioso bolo de chocolate com casquinha crocante, o beijo de mulata, que é o bolinho de chuva passado no chocolate com coco e os biscoitinhos de polvilho. Hum, olha aqui, gente, olha esse bolo, presta atenção. Como é que você consegue fazer essa casquinha crocante, hein? Ai, a receita é super fácil. Ah, mas é porque você faz há muito tempo, né? Não, não, é facinho. A casquinha, gente, fica, ó, crocante e o bolo molhadinho. Vem cá, ó. Que nota você dá? Oi? Que nota você dá? Peraí que tem que comer outro pedaço para saber. Um minutinho só. De 0 a 10? De 0 a 10. 10, né, Dona Nilza? O bolo é realmente o meu favorito, mas é impossível comer apenas um biscoitinho de polvilho. Vamos terminar o café da manhã, daqui a Dona Nilza vai embarcar para o SBT interior. Que é aqui pertinho também. É pertinho, é. Vamos lá. Bom, e agora vocês vão ver como foi a chegada da Dona Nilza com os pratos deliciosos que ela preparou aqui na TV. A gente vai conhecer agora os cobilões da emissora. Entre eles, alguns nomes famosos aqui. Dedé, Dodô, o que mais? O quê? É, demorou. Olha só, os povos todos. Ronan, pensa que você engana a gente, Ronan? A Fran come muito. O que mais? A Carol, o Califa, então? Acertou. Ah, miserável. Isso, gente. Bom, não dá para resistir mesmo. É muito amor em tudo que ela faz. Vem comigo para a gente ver. Dona Nilza preparou um bolo de chocolate com cobertura crocante, beijo de mulata, que é o bolinho de chuva passado no chocolate com coco, e biscoitinhos de polvilho. Como ela faz há 10 anos, o destino dessas receitas deliciosas é o refeitório do SBT. Sempre, sempre gostei de cozinhar, ensinei minhas netas, no entanto, elas estão todas fazendo faculdade fora, todas elas que cozinham, que fazem a comida delas, faz os bolos delas, tudo elas fazem. Eu sempre gostei. E quem te ensinou a cozinhar? Olha, eu desde 8, 9 anos que eu cozinho para minha mãe, minha mãe me ensinou já desde pequena, a gente era muito irmão, sabe? Nove irmãos, então todo mundo tinha que trabalhar, né? Sem anunciar a chegada da Dona Nilza, colocamos os pratos no refeitório do SBT e aguardamos por alguns segundos. Segundos mesmo, e não minutos. A primeira que apareceu foi a assistente de mídias digitais aqui do SBT. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quer provar? Ai, quanta delícia. O que você quer? Eu quero um pedaço desse bolo primeiro. É? Então tá, vou te servir, tá? Tá bom. Maravilhoso. Como sempre, né? Como sempre. Gente, quanta coisa gostosa. Amo tudo isso. Eu experimentei os três que ela trouxe. O biscoitinho é sensacional, que eu adoro. O bolo de, gente, o bolo de brigadeiro é o melhor que tem. Eu amei. Ela comeu bastante? Comeu um pedaço bom. Logo depois, apareceu o Marcelo Casagrande. Você quer matar a gente do braço, né? Toda vez que chove, lembro de você com esse bolinho. Minha dieta. Bolinho de chuva. Minha dieta não é para o espaço, né? E olha, você nem pediu na televisão, eu vou ficar com a senhora trazer, né? Não precisa pedir. Quando tem vontade, é só me falar, viu? Tá bom, que delícia. Nossa, é que fofinho. Estou até sem tapa comer aqui, porque... Quem está acompanhando a gente, não tem ideia da maravilha que é isso. O Marcelo é o bolinho de chuva, que é o beijo de mulato. Ele ama aquilo lá. Ele comeu? Comeu. Ele comeu e gostou muito e o bolo também ele comeu, mas eu percebi que ele gosta mais do bolinho. O bolinho de chuva, sensacional, que é o beijo de mulato, que vai chocolate. O bolo de chocolate dela, acho que é o melhor que eu já comi na minha vida. Não tem igual. É delicioso, de verdade. Minutos mais tarde, a Renata demorou, deu as caras no refeitório. Hum, já vi que tem coisa gostosa aqui, né? O que a senhora fez aqui hoje? Olha, o bolo de chocolate, o beijo de mulato e o biscoitinho. Eu gosto disso aqui. É, beijo de mulato? Por que a senhora demorou tanto de vir aqui, hein? O que faz aqui dentro? Ah, isso aí é o tipo... Nossa, por Deus que fez isso. É o tipo bolinho de chuva. Você faz o bolinho de chuva, frita ele, passa numa calda de chocolate e passa no coco. Agora, se você quiser deixar só o bolinho de chuva, né? É, isso eu faço umas chuva, canelinha. Tem gordinha e fossa, né? É. Ai, minhas netas amam esse beijo de mulato. E demora pra fazer, dona Nilza? Não, não, não é demorado, não. A Renata também, acho que foi o bolo. Ela gostou muito do bolo. Mas ela comeu de tudo. O biscoitinho, o beijo de mulato e o bolo. Ela adorou tudo. Ai, eu gosto de tudo da dona Nilza. Eu não sei, não sei o que eu escolho, não tem como. Tudo é gostoso, porque você vê que tem carinho ali. Você vê que ela faz com amor mesmo. E a dona Nilza é como se fosse uma avó nossa, né? Eu lembro de uma vez que eu liguei pra dona Nilza, que tava chovendo e tudo. Falei, dona Nilza, tô com muita vontade de comer bolinho de chuva. Tipo, demorou meia hora, dona Nilza chegou aqui na TV com uma travessa de bolinho de chuva. Fazer com amor é de fato a receita desse sucesso. Pode reparar, antes de comer, todos deram um abraço bem apertado e carinhoso na dona Nilza. E em poucos minutos, a cozinha ficou repleta de pessoas que foram fazer uma boquinha e retribuir tanto amor. Muito prazeroso, muito gratificante você fazer uma coisa e você ver que a pessoa come com aquela boca boa, né? Você sente que a pessoa tá gostando mesmo, né? Isso aí, eu falo, é muito gratificante. Eu acho que o principal da sua receita é aquele copo de amor que você come. É, é. Tem que ser com muito amor, né? Tudo que você vai fazer, as pessoas têm que ser com amor. Pois é, e a Gabi, eu acho que quebrou a dieta dela, né? Você viu? Eu tava lá comendo. Ah, gente, eu devo confessar que eu também sou um dos sortudos que a dona Nilza ama. Ela sempre está aqui nos bastidores com essas receitas deliciosas. Só que mais gostoso do que apreciar esses pratos é saber que existem pessoas que sentem prazer em poder proporcionar esses momentos, né? Que sentem prazer naquilo que faz. A dona Nilza não cobra nada de ninguém. Ela faz tudo isso pelo amor ao próximo. Lembra daquele copo cheio de amor que o Flávio mostrou pra gente ali no começo da reportagem? Tá lembrado? Não, esse copo de amor que a gente precisa colocar em tudo que a gente faz. A gente tem que colocar amor no trabalho, amor na família, amor com os amigos, amor pela vida. Só assim a gente vai ser feliz, não é? Dona Nilza, a senhora é espetacular. Um beijo enorme pra senhora e eu vou fazer isso agora. Pode aplaudir, pode aplaudir, Ronan, dona Nilza, que eu vou até lá porque ela guardou um pedaço de bolo pra mim. Então eu vou até aqui com a dona Nilza. Dona Nilza, tudo bem com a senhora? Muito obrigado, viu? Com aqueles gulosos lá, pensei que ia comer tudo. Tudo bem? Eu guardei pra você, tudo bem, viu, Renan? Um beijo. Continue assim, com esse carinho tudo que a senhora tem pelas pessoas. De fazer coisas boas, de levar, sabe? Esses pratos deliciosos pra quem gosta tanto. Ah, eu amo, eu amo fazer essas coisas, viu, Hernan? E eu gostei que a senhora falou assim, como é que é? Eu adoro quando eles comem com aquela boca tão boa. Nossa, nossa, isso pra gente é muito gratificante, ver a pessoa comer com aquele gosto assim, nossa, é muito bom demais. A senhora faz isso já há muito tempo. Muito tempo, há muito tempo, Hernan, muito tempo mesmo. Por isso que a senhora continua jovem, bonita, por dentro e por fora. Obrigada. Isso é que é bom, né? Muito obrigada. Com toda essa alegria que a senhora tem. Mais um beijo, fica com Deus. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Valeu, valeu.